Olá pessoal, aqui é a Mel Ferraz e você está no canal Literature-se. Hoje eu estou aqui com o escritor português Peixoto e também com o Bookster, do canal Bookster. Fala galera! É o Pedro do Bookster, eu sempre falo Bookster, mas enfim. Nós estamos aqui para conversarmos com o Peixoto a respeito da obra dele. Recentemente saiu aqui no canal um vídeo sobre Morrestmi, então vou deixar linkado aqui em cima para vocês. E na verdade já é o link que eu quero fazer para a minha pergunta para você. Porque eu fiquei sabendo, um passarinho me contou que você fica meio assim quando falam de prosa poética. E eu já vi muitas pessoas falando sobre isso, principalmente desse livro. E tem muita poesia para mim aqui, é um olhar muito diferente que eu acho. Por isso que há essa associação. E eu gostaria de saber por que você fica com o pé atrás, ou se é isso ou se não é. Eu compreendo que as pessoas falam em prosa poética e compreendo também o que querem dizer quando utilizam essa expressão. E sei que não tem nenhuma má intenção, não fico chateado. Mas eu tenho uma certa dificuldade com essa expressão, prosa poética. Porque eu sinto que a prosa, ela pode perfeitamente ter características da poesia. Não deixa de ser prosa. Nem precisa de ser prosa com um adjetivo. Ela é prosa. E a poesia também pode muitas vezes ter características narrativas e pode ter características que nos surpreendem em função daquele estereótipo que nós associamos à poesia. Por isso a prosa poética, a meu ver, é um conceito que não tem verdadeiramente razão de ser. Neste momento, acho importante que nós, quando vamos para um livro de prosas, estejamos preparados para que ele possa ter uma variedade de tons e de possibilidades. E o mesmo acontece quando vamos para um livro de poesia. Também só saber que a poesia não deve ser um indicativo logo do que é que ele vai ser imediatamente. Porque hoje a poesia não é tão múltipla. E é só essa a minha questão. Mas eu compreendo que as pessoas digam isso e também tem até uma certa razão de ser. Porque esse foi o primeiro livro que eu publiquei. Eu ainda na minha adolescência comecei por escrever poesia e a poesia, nesse momento, tinha realmente um papel enorme na minha vida. E, aliás, muitos poemas do livro A Criança em Ruínas, que foi também aqui publicado e que foi o meu primeiro livro de poesia, foram escritos até ao mesmo tempo em que escrevia o Morresto. E isso acho que se nota também, não só nos temas, mas até também na forma e no tom. E por isso, claro, eu compreendo por que dizem isso, mas tem essa outra... Sim. Quando eu postei nas redes sociais, muita gente, assim, entrou em contato e falou, nossa, é muito poético. Muita gente falou, nossa, que doloroso, não sei o que, mas é muito poético. É por isso, justamente, que eu fiz essa pergunta, porque as pessoas associam. Que ficam nessa tarefa de passar para o outro, passar para os nossos seguidores como que é a escrita, como que é o livro. É uma forma da gente descrever, né? Sim, exato. E falar, o que você vai encontrar antes de escolher esse livro. E acho que essa prosa poética é tão rica, né? E é tão impactante, emociona tanto o leitor, que é um baita... Conto de partida, você acha, para apresentar. Exatamente. E o algo positivo da obra, né? Então, porque é algo que surpreende. Eu acho que é muito arregado dessa poesia e dos sentimentos, das emoções. E desse trabalho da linguagem também, né? Isso, exatamente. É isso que a gente percebe bastante. E talvez o leitor, ele seja bastante sensível, num primeiro momento, a isso. Porque nós estamos acostumados com o romance que é linear, enfim. E quando tem esse olhar, que eu meio que digo que é uma quebra de expectativa. Porque nós estamos acostumados a olhar para a janela e ver aqui, ó, a cor verde. Mas aí a gente precisa pensar o que isso pode nos trazer, né? Mas este livro, que é um livro breve, eu acredito até que uma das razões da sua longevidade, porque agora em 2020 vão passar 20 anos que esse livro foi publicado pela primeira vez e ainda continua aqui, né? Ainda continua a ser lido e continua a ter todo este dinamismo. Mas eu acho que uma das razões disso tem a ver com o facto de existir esse trabalho. de ser realmente um objeto literário que dá forma, pronto, a sentimentos e a uma vivência que eu acho que se nota bem que existiu, porque efetivamente esse livro tem uma dimensão autobiográfica muito forte. Eu escrevi justamente depois da morte do meu pai. Mas é a questão literária que faz com que ele ainda, hoje, tratar de temas atemporais, né? Esse luto é um tema que, se alguém for ler daqui a 100 anos, 200 anos, vai sentir o que você sentiu e o que o leitor está sentindo ao ler algo. Eu também acho que sim. E para ser sincero, eu acho que esse é um dos grandes objetivos da literatura em geral. Não há adjetivos que os autores mais persigam do que ter um texto que seja intemporal e universal. Isso é o que se diz sempre dos grandes autores, né? Do Kostoyevsky, Shakespeare, sei lá, olha, Virginia Woolf. Intemporal e universal. E isso, eu acho que tem a ver com um aspecto que é, se um texto faz sentido hoje e fizer sentido aqui a 200 anos, então é porque ele toca alguma coisa que existe hoje e continuará a existir daqui a 200 anos. E aquilo que existe agora e que continuará a existir é a natureza humana. É aquilo que os seres humanos são, né? E eu acho que é isso que a literatura tenta alcançar. O mesmo acontece com a parte do universal, né? Se o texto faz sentido aqui e na China, é porque trata de alguma coisa que nós partilhamos com as pessoas que estão do outro lado do mundo. E isso também é o que nos une, é o que nós partilhamos como seres humanos. Sim. E eu tenho, você falou agora da China, eu tenho, eu te acompanho desde 2017, quando a gente se conheceu na Flip, né? E eu te acompanho no Instagram e você está sempre por lá, né? É verdade, eu acompanho. E como que é esse contato com o pessoal de lá, com os leitores, com a cultura e principalmente essa questão da leitura mesmo, por lá? Bem, um aspecto muito interessante é que, e que às vezes nem sempre nos damos conta, é de que no mundo, neste preciso momento, existem diversos cánones de leitura que fazem com que existam, para lá, interpretações completamente diferentes, por exemplo, daquilo que é um romance, não é? E então há, ou mesmo, por exemplo, a poesia tem, é, tem certas características em certos lugares que são muito marcadas. Estou a lembrar-me, por exemplo, da dimensão musical que a poesia nos países árabes tem, que é muito para ser dita e tem, pois também a língua, não é? Com aquelas vogais, assim, abertas também proporcia muito essa musicalidade, mas pronto, outros países têm outras, e outras culturas têm outras maneiras de ver a literatura e tudo isso. E então, no caso da Ásia, em geral, existem diferenças muito grandes, não é? A Ásia é um grande continente com visões da realidade muito diferentes da que temos no Ocidente. E no que diz respeito aos livros, há pouco estávamos a falar da língua, da linguagem, até da questão do português de Portugal e do Brasil, nós estamos aqui a falar de línguas que têm estruturas completamente diferentes, não é? Em que as sintaxes, as frases são completamente diferentes. A lógica, em que ela é construída muito diferente. Se pensarmos no mandarim, por exemplo, em que as palavras são caracteres, logo ali, sob o ponto de vista gráfico e sob o ponto de vista do pensamento, é bastante diferente. E pronto, isso faz com que seja, assim, quase do âmbito do milagre, a comunicação através dos livros, ainda para mais, porque também tenho livros que falam sobre realidades muito concretas, sobre a ruralidade portuguesa, sobre temas que são muito locais, não é? Mas lá está, eu acho que tem a ver com esse mistério que falávamos, de haver coisas que nós conseguimos entender, não é? Mesmo quem nunca esteve em Portugal, eu tenho, por exemplo, um romance que tem o nome da aldeia onde eu nasci, que é uma aldeia de mil pessoas, chamada Galvez, que a maioria dos leitores do livro nunca visitou, não é? E talvez nunca visitará, mas, no entanto, consegue estabelecer alguma associação com outras realidades que permitam interpretar aquela. Mas eu, pronto, para mim é, assim, muito impressionante esse contacto com a Ásia e, na verdade, já resultou em dois livros, um que saiu aqui, que se chama Dentro do Segredo e que fala sobre uma viagem muito fora da comunidade na Coreia do Norte, um país bastante misterioso, excêntrico, e também um outro que foi publicado em Portugal em 2016 e que será publicado aqui no Brasil também recentemente, que se chama O Caminho Imperfeito e que fala especificamente da Tailândia, que é um país completamente diferente do norte, não é? Mas que também, para mim, é interessante e que levanta certas questões. E depois, pronto, há a questão dos leitores que estávamos a falar, que é impressionante e que varia muito. Eu, no ano passado, tive uma das experiências mais incríveis, assim, de contactos com leitores que já tive alguma vez, que foi com a edição de um livro meu no Japão. E, para mim, foi incrível, não é? Para já, senti que havia ali, por parte daqueles leitores com quem tive a oportunidade de estar, uma atenção muito meticulosa aos detalhes. E a tradução deve ser algo também complicado. Sim, sim, sim. Sim, a única possibilidade é confiar nos tradutores, não é? Mas não tem jeito mesmo, tem mesmo que confiar nos tradutores. Porque, vamos ver, a proposta da literatura é essa. É criar um objeto comunicante e entregar-o ao mundo e esperar que o mundo o interprete. Essa confiança que existe nos tradutores não é muito diferente daquilo que acontece com os leitores. Os leitores também pegam no livro e fazem a sua interpretação, a sua leitura. E é assim que deve ser. Porque a vida do livro, ela nasce no momento em que o escritor coloca lá a primeira palavra. Mas ela termina no momento em que o leitor lê aquela última palavra. E esses dois momentos, quando está na mão do autor ou quando está na mão do leitor, nenhum é mais importante do que o outro. Os dois são essenciais para se chegar a esse ponto. Que caminho ali no contexto, não é? Eu acho que sim. Quero agradecer então a sua participação aqui na literatura. E se deixou tudo. Muito obrigada mesmo. E agora nós vamos falar sobre esse livro aqui, que é o que ele está lançando, a autobiografia, no canal do Pedro, tá bom? Fala galera, exatamente, espero vocês lá no canal do Bookster. A gente vai conversar então, para quem já assistiu a primeira parte do vídeo, a gente falou sobre a primeira obra do Peixoto, e agora a gente vai conversar sobre o seu último lançamento. Corre lá para conhecer. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau. Foi parte do vocabulário português, visto... Eu senti tranquilo. Não senti. Também já leis o texto português. Exatamente. Tem o gerúndio, que vocês não usam, que vocês estão a fazer, mas não foi algo que incomodou. Porque eles mantiveram a escrita no Progresso de Portugal, eles não adaptaram. É, geralmente é isso. Tá gravando já? Essa aqui. Tá, tava gravando já. Eu tô aparecendo, eu não tô conseguindo enxergar, porque a câmera tá nojada. Mas sabes que quem exigiu que... O primeiro a exigir, assim, que os textos se mantivessem no português de Portugal foi justamente o José Saramago. Ele é que estabeleceu esse padrão. Ah, tem que linda, pois disso. A partir daí, na literatura, nunca mais houve adaptações. Entendi. Antes, nos anos 80, nos anos 70, havia alguns livros de literatura adaptados. A partir daí, só mais livros técnicos, assim. Sim, sim. Mas eu achei muito bom isso, porque esse contato com o português, que na verdade é de outro país, né, porque tem as suas nuances, tem todas as suas peculiaridades, é muito... é enriquecedor com a gente. Claro, engrandece. Principalmente por ter esse contato, né, porque geralmente a gente fica pensando no português de Portugal, mas a gente não tem muito contato. Não, e faz-te pensar a tua própria língua, faz-te pensar... Sim, exatamente. Como que nós recebemos essa língua e como que nós desenvolvemos aqui, porque sempre tem muitas diferenças. E isso é legal também para incentivar a literatura portuguesa contemporânea, que só tá fazendo cada vez mais sucesso no Brasil. Sim. E tem muito escritor bom. Sim, eu tô falando. Então, tem que trazer mesmo as obras de Portugal pra cá. Mas, sabe-se, em relação à língua, também há uma questão, é que eu acho, eu acredito, que esta língua é a mesma língua. É claro que tem vocabulários próprios que se utilizam mais num lugar ou mais no outro e algumas estruturas que podem ser um pouco mais também comuns aqui ou ali, mas é a mesma língua. É a mesma, porque é comunicação, senão eu não estaria conseguindo conversar com essa... E, por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas dizem mais ônibus. Nós dizemos autocarro. Mas se for de um dicionário de português, estão lá essas duas palavras. Essas duas palavras potenciais de língua. E essas diferenças existem também dentro do Brasil em diferentes regiões. Claro, claro. Então, o sul fala de um farol, de uma coisa, semáforo, lombada. Começando com os meninos guris do sul. Gente, muita coisa, calma, eu não tô entendendo, me explica. Aí outras coisas também que tinham a mesma palavra, dois significados. É uma coisa muito interessante. Mas já tem em Portugal, né? Também há diferentes vocabulários de uma região para a outra. E a língua é mais ampla do que isso. E a língua não pertence a ninguém, é todos. E cada um a utiliza para tentar se exprimir e para tentar complicar. O preconceito linguístico, ele é sempre muito presente. A gente não dá tanta importância para isso. E, gente, é horrível isso, porque o que é o português? Qual que é a nossa língua? Na verdade, é a falada, né? Todo mundo tem acesso. A gente fica muito na norma padrão, o português culto. O que é isso? Perto de todas as pessoas que não têm acesso sempre a esse padrão. Mas, no fundo, a língua é uma tentativa de não desprimir-nos. Mas, muitas vezes, o que acontece é que, como ela é tão estrutural na nossa realidade, ela torna-se uma marca identitária. Ah, com certeza. E, por isso, muitas vezes, traz essas paixões em que, no fundo, está a discutir-se a língua, mas para se discutir outras coisas. Exatamente. Tem muita coisa por trás de um preconceito linguístico, por exemplo. Não é só a língua que você está questionando. A classe social é de quem fala. Exatamente.